Tiago Pires, ele já está lá na unidade móvel e vai contar como que o serviço está sendo oferecido. Tem fila, tem que pegar senha, quais os problemas que a população pode resolver aí, hein? Com a justiça eleitoral, meu caro Tiago Pires. Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia pra você, pra todos que estão nos assistindo em toda Santa Catarina. É verdade, viu? É a justiça eleitoral em movimento. Na verdade, ela vai atingir vários municípios que não têm esse acesso, né, no interior principalmente. Mas nos grandes centros, as capitais, os bairros mais afastados dos centros vão receber esse projeto muito interessante e que está dando certo, viu? Eu vou sair da frente só pra mostrar que está dando certo. Olha só, tem muita gente aqui esperando pra ser atendido. Mas pra falar um pouquinho mais sobre a justiça eleitoral em movimento aqui nos ingleses, a Graziella Gonçalves, que é a chefe aqui da centésima sessão eleitoral, chefe do cartório da zona eleitoral. Graziella, eu tô vendo que o pessoal já tá participando em pesa. Agora, quais são os serviços que estão sendo oferecidos, já que falta menos de um ano pras próximas eleições? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A justiça eleitoral, através do projeto Justiça em Movimento, né, tá levando os nossos serviços aos bairros e aos municípios mais afastados das nossas sedes. Aqui nos bairros ingleses, em Florianópolis, nós estaremos essa semana no estacionamento do Angelone, aqui do bairro de ingleses. Do dia 6 começou ontem até o dia 10. E vamos prestar todos os serviços que são prestados normalmente no cartório eleitoral. Alistamentos, transferências, revisões, quem tiver alguma multa pra quitar, quem tiver dúvida, quiser tirar uma certidão de quitação eleitoral, nós estaremos aqui à disposição. Graziella, é importante que diga que existe um prazo até o ano que vem, antes das eleições, pra poder regularizar essa situação, né? Exatamente, Thiago. Ano que vem é um ano de eleição, teremos eleição pra prefeito em outubro. O nosso cadastro fecha 150 dias antes da eleição e vai se fechar no dia 8 de maio. Então, nós convidamos os eleitores a virem nos nossos postos de atendimento. Não só Florianópolis tem postos de atendimento, como em várias outras cidades. E esses serviços podem ser consultados através das redes sociais da Justiça Eleitoral e do nosso site. Venham antes do fechamento, pra que não tenha aquela aglomeração e fila no final do prazo. Graziella, obrigado pelas informações. Fernanda, eu vou mostrar pra vocês aqui a estrutura que foi montada, ó. O sinal aqui é um pouco mais fraco, mas vai dar pra ver, ó. Toda estrutura montada é como se estivesse lá no centro, lá no cartório mesmo, viu? Por isso ele é itinerante, ele vem até o bairro, tem toda a questão da biometria e fica o pessoal que tá podendo realizar. E aqui é só chegar, pegar uma senha junto com o pessoal aqui e ficar aguardando. Então, é muito rápido, é fácil, é prático. E o grande norte dessa situação é fazer com que os moradores dos bairros não precisem se deslocar até o centro. E tá dando muito certo, viu? O pessoal já tá por aqui agora. Deixa eu conversar com esse pessoal aqui. Tá aguardando, qual é o seu nome? Sérgio. Ó, o seu Sérgio. Tá aguardando quanto tempo aí? Ah, a gente chegou um pouquinho cedo. Um pouquinho, né? E qual é o serviço que o senhor vai fazer hoje aí? É transferência. Transferência. Quanto tempo o senhor já mora por aqui? Dois anos. E agora quer votar na próxima eleição, né? Sim, sim, com certeza. E a facilidade da justiça eleitoral tá vindo até o senhor? Também, né? Ajuda bastante, né? Não precisa ir até o centro, né? Até o centro, né? Se deslocar ali, é bem longinho, né? Tá aí, ó. O seu Sérgio fala em nome de todos que aqui estão, Fernando. Vocês estão vendo que tem uma grande movimentação. Isso aqui tá desde cedo, viu? Desde cedinho. Grazela, só novamente o horário aqui e os dias que aqui nos ingleses vão estar atendendo. A justiça eleitoral estará nos ingleses do dia 6 ao dia 10 de novembro, do meio-dia às 18 horas. Perfeito. Tá dado o recado, Fernando. Eu volto contigo aí, mas a justiça eleitoral em movimento, como diz o nome, tá aqui, ó. Tá dando muito certo, viu? É só aproveitar a oportunidade de vir aqui regularizar. Não deixa pra última hora. Tá dando muito certo, né?